Minhas expectativas são as melhores. Cheguei aqui muito bem recebido com essa estrutura toda que tem aqui, condições de trabalho, e a expectativa não tem como ser outra a não ser das melhores, poder ajudar a equipe com o UOL, poder ganhar jogos e o mais importante é você dar acesso. Para mais um novo jogador que gosta de se movimentar, jogador que vai brigar pela equipe, pelo grupo, vai tentar dar o melhor em todas as partidas, ajudar com o gol, com a marcação, fazer jogadas para poder ajudar o presidente da madrugada. Primeiramente agradecer a oportunidade, estou muito feliz em receber essa oportunidade a todo pelo ESG, gostei muito da estrutura, estrutura belíssima de time grande, a expectativa é muito alta, o elenco é muito bom de ter vontade de treinar, e acredito que a gente falou que essa nova coisa é de boa nessa avivada. Sou o Emerson Russo, tenho 21 anos, minha característica de campo é velocidade, tribo, finalização, e a capacitação pode te esperar muita vontade, entendeu? A vontade de vencer, a vontade de ganhar, eu espero que eu possa ajudar. Tive muita alegria estar nessa camiseta do peso, bastante motivado para somar, e minhas características é velocidade, e quando eu vou passar, eu vou passar um aposento. Estou muito feliz estar aqui para interviewer e agradecer a todos que essa comissão, e dizemos que devem fazer uma amiga, uma amiga que vou fazer. Tchau, tchau.